Duas cem? Duas cem? Duas cem? Depois combina, depois combina. Oi! Oi, oi, oi! Oi, tchau! Ai, eu sempre esqueço! Não faz mal, não faz mal. Corrige e vamos em frente. Tchau, pessoal! O que importa é que, assim, a gente vai agora no quintal musical cantar uma música que é o máximo! E que, assim, é de coração. E é do Ângelo Máximo. Tá todo mundo preparado? O nome da música é Domingo Feliz. E a gente queria oferecer essa música lenda, Domingo Feliz, pro Zezinho! Zezinho! Então, vamos lá! Atenção! Cinco, sete, nove, oito! Saí com você! Ê, 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 Ê! Que dia feliz! De mãos dadas, vamos andar! Muitos beijos iremos trocar! Ê, 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 Ê! Que dia feliz! É, Ê, 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 Ê! Hoje é meu dia! Eu vou ter, ter, ter o seu amor! Para ser, ser, ser feliz ao seu lado! Uau, 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 uau! Ah, ah, ah! Que dia feliz! Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você, Ê, Ê, vai me compreender Ê, 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 Ê! Que dia feliz! Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Ê, 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 Ê! Que dia feliz! Ha, ha, ha! Hoje é meu dia! Eu vou ter, ter, ter o seu amor! Para ser, ser, ser feliz ao seu lado! Uau, 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 uau! Ha, 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 ha! Que dia feliz!